Olá, eu sou Dinei Moraes, sou amigo de Jesus. Estou aqui em Etibaia, no interior de São Paulo. Faço parte do Instituto Jesus Cristo. Estou muito feliz por você estar acompanhando os devocionais com a gente. Estarei contigo nesta semana 38. Que você esteja focado em Jesus e pronto para continuarmos as leituras do devocional do livro O Caminho de Stanley Jones. Mas antes de iniciar a leitura do devocional, quero ler um versículo bíblico que se encontra em Salmos 103, versículos de 1 a 5, que diz Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Versículo 5 Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Lindo esse trecho da palavra do Senhor, não é mesmo? Então, vamos para a semana 38, domingo, com o tema Como Deus Cura. Um tema fascinante, não é verdade? A doença pode causar e incapacitar uma pessoa. Qual é o ensino do caminho sobre a cura física? Primeiro, a doença não é a vontade de Deus. Jesus nunca disse às pessoas que suportassem uma doença como se ela fosse a vontade de Deus. Ela é um inimigo a ser banido. Jesus curou as pessoas como parte da vinda do reino. A doença não é o caminho. Entenda isso, a doença não é o caminho. Deus ainda cura hoje, de várias maneiras, por meios de vários métodos. Porém, em todos os casos, é Deus quem cura. Nós abrimos o caminho, Deus cura. Então, como Deus cura? Olha o que diz o texto que nós estamos lendo. Primeiro, por meio de cirurgiões. Uma mulher me agradeceu por lhe recomendar que procurasse um cirurgião. Ela foi curada depois de uma operação. Como Deus cura? Segundo, por meio de remédios. Deus colocou na natureza vários remédios que ainda estamos descobrindo. Use-os. Contudo, aqui está uma palavra de advertência. Não é bom adquirir o hábito de tomar remédio ou de se automedicar por causa de qualquer mal-estar. Isso é uma advertência muito boa. Um farmacêutico provavelmente estava exagerando quando disse 85 dos fármacos que eu vendo são drogas, mas, mesmo assim, ele disse a verdade. Apesar disso, há um benefício real proveniente da medicina. Como que Deus cura? Terceiro, por meio de sugestões mentais. Você pode sugerir doença a si mesmo e, por fim, ficará doente. No entanto, você também pode sugerir saúde a si mesmo e isso ajudará no processo de cura. Certo homem começou a passar mal em avião. Seu coração estava palpitando. Ele não conseguia respirar. E a altitude supostamente estava muito alta para suportar. O médico, no avião, perguntou-lhe onde ele morava e teve essa resposta. Na cidade do México. O médico informou ao homem que, naquele momento, eles estavam voando apenas 600 metros de altitude, enquanto a cidade do México ficava a 2.300 metros de altitude. O homem melhorou no mesmo instante. Que coisa interessante isso, como é a nossa mente. Continuando. Existem cegos com nervos óticos perfeitos. Paralíticos tão firmes e fortes como os próprios médicos. Coxos que nunca tiveram ferimentos e surdos que não têm problema físico algum no canal auditivo. Por quê? Porque existe um nó na mente deles. Existe um emaranhado de fios porque o consciente ou o subconsciente pregam peças e sugerem doenças como uma saída para isso, ou seja, uma fuga. A oração de Stanley Jones é a seguinte. Ó Cristo da mente, da alma e do corpo sãos, faz-me saudável, harmonioso e completo, pois contigo também serei sã. Que as correntes da saúde que curam e curam fluam em mim. Amém. A afirmação do dia é, meus processos mentais rendidos a Deus, agora já não se rendem aos falsos medos ou à imaginação. Estou livre. Que devocional lindo, não é verdade? Agora nós precisamos entender algo importante aqui. A primeira coisa que eu quero passar deste devocional para você é Deus cura, mas a ciência é a sua ferramenta. Deus é o médico. Enfatizar que a cura divina, ela não se contrapõe à medicina. Deus é o grande médico. Ele utiliza de diversas ferramentas, incluindo a ciência e a medicina, para restaurar a saúde. A segunda coisa aqui que eu quero passar para você é essa aqui. Olha só que coisa interessante. A Bíblia e a ciência. A Bíblia, ela não se opõe ao avanço científico, mas sim complementa esse avanço. A busca por cura através de médicos e remédios é uma expressão de fé em Deus que nos concede sabedoria para desenvolver tratamentos e remédios. E por fim, não posso deixar de falar isso porque é muito importante. A terceira coisa é responsabilidade pessoal. Você precisa buscar tratamento médico quando necessário, sem se sentir culpado por isso. A fé em Deus não nos exime da responsabilidade de cuidarmos da nossa saúde. Então, existe sim a responsabilidade pessoal de você procurar um médico. Um pastor amigo meu de um único tempo me ensinou que devemos orar pela cura, mas não deixar de procurar um médico. O médico pode ser o meio pelo qual Deus usará para te curar. Então, que este vocional sirva para que você possa entender que Deus cura e Ele sempre vai curar. Mas Deus pode usar os meios, as ferramentas disponíveis no mundo, como remédios, como médicos, como cirurgiões. E através dessas ferramentas, você pode ser extremamente abençoado por Deus, sendo curado de uma enfermidade. Nunca tire isso. Nunca deixe de entender isso. Tenha fé. Mas você precisa ter a sua responsabilidade também e buscar ajuda, seja médica ou seja de alguma área que você necessite de cura. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e até breve, no próximo devocional, O Caminho de Stanley Jones. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Obrigado.